Se você perder o seu dente, mas ainda sobrar a raiz suficiente para ser colocado um pino, saiba que tem solução. Primeiro, realizamos um preparo para deixar um espaço para inserir um pino que vai sustentar o futuro dente. Em cima desse pino de fibra de vidro, precisa ser confeccionado um preparo que tenha angulação e tamanho suficiente para sustentar o futuro dente. Depois de ter feito a moldagem, é colocado um dente provisório para você não ficar banguelinho até o dia que o dente definitivo chegar. Depois, quando ele chegar, é só cimentar com o cimento definitivo. Isso é horrível. Só não vai abusar e comer uma pururuca depois, né? Fica bonito.